As perspectivas são ótimas. Nós já declinamos a nossa administração quando colocamos o discurso à população ou àqueles que estiveram presentes ou até à própria imprensa. Ali ditam normas e regras da maneira como nós deveremos agir. E tenha certeza que nós, na presidência deste Poder Legislativo, teremos que resgatar ainda mais o nome do vereador para que fique determinado aqui em Campo Morão a lisura, a transparência e a idoneidade do Poder Legislativo junto à população moroense. No discurso do senhor, o senhor dizia sobre a ética, sobre a responsabilidade para com a casa, para com os vereadores, para com a população. Recordo que em todos os mandatos do senhor como presidente, o senhor sempre trabalhou desta forma. Sim, porque este é o nosso objetivo. Nada mais justo do que buscar a qualidade daquilo que precisa a nossa cidade, em especial a população. E aquilo que for bom, eu tenho dito sempre ao município, à população, nós com certeza, como vereadores, temos a obrigação de apoiar, inclusive, os projetos que virão do Poder Executivo. Um outro problema, presidente, que nós temos na cidade é a questão do estacionamento. O senhor mesmo disse que tem aumentado o fluxo de veículos, estacionamentos. A Câmara irá cobrar, neste ano de 2015, essa regulamentação do estacionamento pago em Camborão, que é através do Diretran, que é um órgão do município, estará acompanhando todos esses projetos? Olha, foi um dos primeiros projetos da minha vida política, quando pus o pé nesta casa, no dia 2 de janeiro de 2005. Nós elaboramos uma indicação legislativa, certo? Para a municipalização de trânsito, e conseguimos isto quatro ou cinco anos depois, a aprovação deste projeto. E não foi implantado até hoje. Iniciou-se, criou-se a Diretran, não é isso? Do município, não é isso? E está funcionando, mas nós precisamos urgentemente que implante o estacionamento regulamentado, pois que, sem isso, traz prejuízos e grandes à população. Vocês mesmos sabem que, para se achar um estacionamento hoje em Camborão, muitas vezes nós temos que girar a quadra ou o lugar onde pretendemos, duas, três, quatro, cinco vezes, até ocupar um espaço que alguém deixe. É importante que a população tenha consciência, daqueles que têm o seu empreendimento, o seu comércio, inclusive os funcionários, não usem esse espaço em benefício daquele que realmente precisa desenvolver o seu trabalho ou ir até aquele comércio para resolver o seu problema. Mensagem do presidente do Legislativo aos munícipes de Campo Morão. Aos munícipes de Campo Morão e de toda a região, eu desejo um feliz 2015 e que este feliz 2015, ou que este ano, seja cheio de paz, alegria, felicidade, amor fraterno, paz com todos os homens e buscar qualidade de vida ao ser humano. É isso que nós pretendemos para 2015. Aos munícipes de Campo Morão,